Segunda essa guitarra Que ela é iluminada E seguir Com o seu corpo Me perde a energia Com o som da companhia Mas é mulher demais E o furacão vai te levar Pra nossa moçada Ficou-me guitarrada É peça suringueira É Bells do Pará Balança moçada Ficou-me guitarrada Arrume companhia Vamos ver se é o paixonado Balança moçada Ficou-me guitarrada É peça suringueira É Bells do Pará Balança moçada Ficou-me guitarrada Arrume companhia Missanoção fastinado É sarast発 É sarast発 Transcrição e Legendas Pedro Negri